Alô pessoal, a paz do Senhor, aqui é o conferencista Tenório Cavalcante da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Eu quero trazer o tema de hoje Apocalipse e as Revelações Hoje traremos o curso bíblico de Apocalipse falando sobre a revelação ou as revelações Porque são muitas revelações, mas lembrando que hoje é a primeira parte deste curso bíblico Onde nós vamos descobrir assuntos como imagens figurativas que o Apocalipse fala e você não entende Um exemplo está escrito sobre uma mulher e que debaixo dos pés dessa mulher tem uma lua E o que isso significa? Esse tema e outros será no decorrer desse curso Eu creio que será a primeira parte das 12 partes que nós iremos aqui ensinar para vocês Mas hoje lembre-se, é só a primeira parte Como texto base, nós escolhemos Apocalipse capítulo 22 versículo 10 Que escrito está Não celes as palavras das profecias deste livro Porque o fim está próximo As três linguagens da Bíblia Para interpretar as escrituras temos que compreender as três linguagens da Bíblia A literal, a figurativa e a simbólica A primeira linguagem, a literal, tem a ver com a expressão ao pé da letra Aquilo que você lê, logo você interpreta pelo que está lendo Segundo, a segunda linguagem, a figurativa São as figuras de linguagem contidas na palavra de Deus Por exemplo, metáfora, metonímia, hiperbole, pleonasmos e outras Essas são as figurativas contidas na palavra Que nos traz uma figurativa de uma história narrada Temos a terceira linguagem, que é a linguagem simbólica Os símbolos que aparecem na Bíblia Os símbolos que aparecem na Bíblia Que aparecem no livro de Apocalipse No Apocalipse, todas as mensagens da Bíblia Alcançam a sua culminação Apocalipse é a última parte O último dos 66 livros que compõem a Bíblia No Apocalipse, Deus fala de maneira poderosa Por isso, existem, amados alunos e ouvintes Pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse Mas que se eles na realidade parassem Ou se nós pararmos para saber o significado De cada símbolo, de cada mensagem figurativa Nós teríamos mais compreensão dos textos do livro de Apocalipse E teria menos medos E ao mesmo tempo, esse medo tem que existir Porque na realidade são coisas que irão de fato acontecer O livro de Apocalipse Apocalipse é um livro aberto Apocalipse é um livro aberto Tanto é que João, quando viu, ele viu um livro Escrito por dentro e por fora Então, um livro que é escrito por dentro e por fora Ele é um livro aberto Apocalipse, o que ele revela? Quem é o seu autor? Qual o personagem central do Apocalipse? Nós iremos estudar sobre isso agora Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 2 A revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer Pelo seu anjo Enviou às igrejas E as notificou a João Seu servo, qual testificou Na palavra de Deus E do testemunho de Jesus Cristo E de tudo quanto tem visto Eu quero falar aqui Sobre este personagem João Livro de Marcos, capítulo Aliás, desse escritor João, né? Que o personagem central é Jesus Então, vamos aqui Para o texto que nós estamos aprendendo Então, vamos voltar E mostrar para você O que ele revela Quem é o seu autor E qual o seu personagem central Tá? Tem João como personagem também Mas ainda não é o central Então, vai O que ele revela? O que o livro de Apocalipse revela? Primeiro, está escrito Revelação de Jesus Cristo A qual Deus Deus é o autor A qual Deus Ele deu para mostrar A seus servos Então, Deus É o autor E as coisas que brevemente Devem acontecer São Aquilo Que Apocalipse revela Deus como autor E as coisas que vão acontecer E pelo seu anjo enviou E as notificou a João Seu servo O qual testificou Da palavra de Deus E do seu testemunho E do testemunho De Jesus Cristo E de tudo o que tem visto Então Recapitulando Para você aprender Apocalipse revela Deus como autor Revela as coisas Que vão acontecer E revela Jesus Como o personagem Principal Do Apocalipse Agora eu quero falar Desse personagem João A quem Deus revelou A quem Deus Notificou Todas essas coisas Vamos lá Vamos ver o que Jesus Disse De João Ora Preste atenção É Aqui Nesse texto Sobre João Livro de Marcos Capítulo 9 Versículo 1 Dizia-lhes também Em verdade vos digo Que Dos que aqui estão Alguns Há que não provarão Da morte Sem que veja Chegado o reino De Deus Com poder Veja Jesus Ele tinha Doze discípulos Dos dozes Jesus tinha Os três mais chegados Pedro Tiago E João João Era o mais A chegado E Jesus Nesse versículo Faz uma promessa Que João Não é Que um deles Que isso foi direcionado A João Não provaria Da morte Jogaram João na ilha De Pátomo Ele quebrou as pernas Segundo os históricos Quebrou os braços Colocaram João no tacho De olho Fevendo E ele não morreu Porque Jesus Tinha falado Que alguns Deles Não provariam Da morte Até O reino De Deus Chegar Com poder A eles Aí Quando João Revela Quando Jesus Revela A João E faz Essas promessas De que Essa promessa De que Não morreria Na realidade Ele não provaria Tentaram matar Mas ele mesmo Com pernas Mãos quebradas Ele Na realidade O imperador Não conseguiu Matar João E João Conseguiu escrever O apocalipse As coisas Que vão acontecer João recebe Revelações Dos acontecimentos Que em breve Acontecerão Como Tsunami Como Maremotos Como Terremotos Como Também O furacão E A natureza Revoltada Vamos para o próximo Ponto agora Apocalipse Revela Revelação De Jesus Cristo Como eu lhe falei Então o apocalipse Revela Deus Como autor As coisas Que brevemente Vai acontecer E revela Também Que Jesus É o Principal Personagem Tá certo? Jesus O personagem Principal Do apocalipse Conhecer 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 O personagem Central De um livro Faz O faz Mais agradável Você vai ter É Certeza Do que está lendo Porque você está Conhecendo Deus Como autor Ele está Revelando A João Sobre o Personagem Que veio Na terra Como cordeiro E que naquele Momento Não era mais Cordeiro Estava Agora Como leão Da tribo De Judá Deus Revela João Que agora É diferente Que agora Jesus Que Jesus Ele não é Mais o cordeiro Não é Mas que é O leão Da tribo De Judá Isso iremos Estudar Mais a frente É O mesmo Ocorre Com o apocalipse Você tem que conhecer O autor Você tem que conhecer O Personagem Central Para poder Saber mais Conhecer mais Das escrituras Sagradas E principalmente Do livro De apocalipse A palavra Apocalipse Significa Revelar E Descobrir O apocalipse As coisas Contidas Ou contidos Neste livro É De revelação E É de revelar Não é É revelar Então Quando você Consegue Desvendar Este livro É porque Deus Revela Revela O significado A você É de descobrir Este livro Também é de descobrir É de pesquisar Próximo ponto Agora Não há dúvida Não é Que Jesus É o personagem Central do apocalipse Neste livro Um dos Temas Principais É a adoração Que todo o céu E todo o universo Prestam Ao Senhor Jesus Bíblia diz No Salmo 24 Não é Você vai lendo Ali Que há uma Pergunta É uma pergunta Levantai-vos A entradas eternas Entrará O rei da glória Quem é este O rei da glória Jesus está Adentrando ao céu E no livro De apocalipse Está escrito Que os anciãos No capítulo 4 Ele Pega As suas coroas Coloca Nos pés Do cordeiro De Jesus E diz E gritam Dizendo Dizendo Digno és De ser coroado Digno és De receber Honra E glória Então todos Nos céus Serafins Arcanjos Querubins Adoram A Jesus Jesus é Identificado No apocalipse Por Trinta e oito Nomes E títulos Diferentes 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 Então Recapitulando Para você Jesus é Identificado No apocalipse Por trinta e oito Nomes E títulos Diferentes Nos primeiros Três capítulos É mencionado Cento e trinta e sete Vezes Nos primeiros Três capítulos É mencionado Cento e trinta e sete Vezes Em todo o livro Existe Duzentas e cinquenta Referências A ele A Jesus Como descreve O apocalipse A grandiosidade Do nosso Senhor Jesus Apocalipse capítulo 1 Versículo 13 E os seus pés Semelhante A latão Reluzente Como se tivesse sido Refinado Numa fornalha E a sua voz Com a de muitas Águas Ele tinha Na sua destra Sete estrela E da sua boca Saiu uma Aguda espada De dois Fios E o seu rosto Era como o sol Quando na sua força Resplandece Como era Sua roupa Veste talares Como era Seu cinto Cinto de ouro Como eram Seus cabelos Seus cabelos Eram brancos Como a alva Lã Como a neve Então Na realidade João Viu Tão Tão claro Tanta claridade Nele Porque Cabelos brancos Aqui Não é velhice Aqui Cabelos brancos Simbolizam Eternidade Não é Então Ele está Com cinto de ouro Ele é um sacerdote E Tem nas mãos deles Na mão dele É Sete estrelas Seus olhos São como Chamas de fogo E os seus pés Semelhante A latão Reluzente Assim eram Seus pés As sete Estrelas As sete Estrelas Que está Na sua mão As sete Estrelas Que está Na sua Destra Na sua mão Direita É as sete Igrejas Do Apocalipse O profeta Daniel Também descreve A magnificência Do Senhor Jesus Veja o que o profeta Daniel Escreve Em Daniel 10 5 a 9 Levantei os meus olhos E olhei E vi um Vestido de linho Recapitulando de novo Levantei os meus olhos E olhei E vi um homem Vestido de linho E os seus ombros Sigido Com o ouro fino De um faz E o seu corpo Era como a turquesa E o seu rosto Parecia um relâmpago Seus olhos Como torcha de fogos E os seus braços E os seus pés Como cor de bronze Polido E a voz De suas palavras Como a voz De uma multidão João diz Que a voz De Jesus Era como um barulho De muitas águas Já Daniel diz Que era a voz De multidão Muitas multidões Falando ao mesmo tempo Uma voz Como voz De muitas águas Aí Eu trago pra você Uma pergunta Será que você Reconhece Jesus? Não Eu quero que você Desenhe Na sua mente Agora Um personagem Um personagem Que seus cabelos É branco Como a neve Seus olhos Como chama De fogo O seu corpo Como uma turquesa Idealize agora Na sua mente Jesus Esse personagem Tem olhos De chama De fogo Cabelos Brancos Seu corpo Parece uma turquesa E o seu rosto Parecia também Um relâmpago E os seus olhos Como tocha De fogo Seus braços Seus pés Como cor de bronze Polido E a voz De suas palavras É uma mistura De multidão Com águas E aí? Será que você Reconheceria Se Jesus Aparecesse Para você Com os olhos De chama De fogo Como corpo De turquesa Como relâmpago Será que você Conhecia Vamos ver Uma imagem Mais ou menos Como seria Jesus Será que Se Jesus Aparecesse Desta forma Nessa imagem Né? Se Jesus Apresentasse a você Como diz o livro De apocalipse Olhos como chama De fogo Pés como latão Reluzente Será que você Reconheceria Ou diria Como os discípulos É um fantasma Você Realmente conhece Jesus? Como você Reconheceria Se aparecesse Um ser Todo cheio De fogo Olhos como Chamas de fogo Cabelos Brancos Pés como latão Reluzente E aí? Você Reconheceria Jesus Ou estaria Correndo Ou fazia Como os discípulos Ai meu senhor Quando viu O fantasma Gritou Atônito Quem é o único Ser De todo o universo Capaz de abrir O livro E desatar Os seus setos Selos No capítulo 5 De apocalipse Nós vemos Que João chorava Muito Porque houve Uma interrogação No céu E esta Interrogação Foi Quem é digno De abrir O livro E desatar Os seus sete Selos E ainda bem Que um dos Serafins Voou para ele Tocando os seus Ombros Disse João Não chores Eis aqui O leão Da tribo De juda De juda E ora Que João Já tinha olhado Para o céu Não tinha Ninguém Digno João Já tinha Olhado Para a terra Não tinha Ninguém Digno João Já tinha Olhado Para Debaixo Da terra E não Tinha Ninguém Digno Mas Alguém Respondeu Eis Aqui O leão Da tribo De juda Apocalipse Capítulo 5 Versículo 6 A 9 Ainda Diz Assim E olhei E eis Que estava No meio Do trono Os quatro Animais Veja só Escute Quatro animais Viventes Esses quatro Animais Na No decorrer Do curso Que essa é a primeira Parte Nós vamos falar Sobre esses animais Então Recapitulando E olhei E eis Que estava No meio Do trono Dos quatro Animais Viventes Entre os anciãos Um cordeiro Como havido sido morto E tinha sete pontas Eu irei falar Nos demais cursos Sobre essas sete pontas Sete olhos Iremos falar Sobre os sete espíritos De Deus Também Sete olhos Que são os sete espíritos De Deus Enviados A toda a terra E veio E tomou o livro Da destra Do que estava Sentado No trono Recapitulo De você Aí em casa Livro de Apocalipse Capítulo 5 Versículo 6 a 9 Agora Iremos Encerrar Com questionário E eu irei Eu irei te ajudar Tá certo O que o Apocalipse Revela Recapitulando O Apocalipse Revela o que Para você O que você aprendeu Vamos lá Resposta Da primeira pergunta O que o Apocalipse Revela Primeiro Apocalipse Revela Deus Como O autor Revela As coisas Que irão Acontecer E revela Jesus Como O principal Personagem Essa é a resposta O primeiro Segundo Quem é o seu autor Como eu falei Deus Que é o seu personagem Central Jesus Quatro Quantas estrelas Tinha na mão de Jesus Sete estrelas Que era As sete igrejas Do Apocalipse Recapitulando A resposta Sete Estrelas Que era As sete Igrejas Quito Qual profeta Que também descreve Sobre a magnificência De Jesus Claro Profeta Daniel Aprendeu? Muito fácil Não é? Muito fácil Vamos recapitular O questionário Novamente Para você aprender Primeira Pergunta Que o Apocalipse Revela Revela As coisas Que irão Acontecer Se essa é a primeira Parte Está bom Está certo? As coisas Que irão Acontecer Quem é o seu autor? Deus Quem é o personagem Central? Jesus Quantas estrelas Tinha na mão Sete estrelas Que são as sete igrejas Qual profeta Que também descreve Sobre a magnificência De Jesus Daniel Está certo? Aprendeu? Direitinho? Pronto Vamos até o próximo curso Próximo assunto As sete igrejas E o livro Selado Com sete selos Você irá aprender Com o Ferencista Tenório Cavalcante Transmitindo O primeiro Vídeo Do curso Apocalipse As revelações Deus Abençoe a todos E Persiste em ler E aprender Porque quanto mais se aprende Mais se aproximamos De Deus Tchau Tchau Tchau